Nos últimos 40 anos, um personagem baixo, língua ferina, raciocínio rápido e lógica contundente, dominou o cenário econômico e político do Brasil. Nascido num bairro operário de São Paulo, office boy, contador, economista, foi amaldiçoado pela esquerda e endeusado pela direita. Provocou ódios e paixões de um lado e de outro. Depois do período militar, passou a transitar bem por quase todo o confuso arco ideológico brasileiro. Alguns continuaram torcendo o nariz para suas palavras, mas é impossível contar ou pensar nossa história recente, sem levar em conta seu papel e seu testemunho. Eu nasci em 1928, num bairro operário de São Paulo chamado Cambuci. Estudei inicialmente no Cambuci, num liceu que era campus, depois prossegui a minha vida. Fiz o primeiro curso de contador, sou contador dos primeiros, no tempo de seis anos. Quando eu já tinha 16, 17 anos, o meu desejo era ser engenheiro. Era muito difícil, você se fazia engenharia, porque o curso era tempo integral. Eu decidi, então, procurar o refúgio que existe em todo o brasileiro, que era procurar um emprego público para poder, naquele tempo que se trabalhava meio-dia, e você poder frequentar a universidade. E eu, então, escolhi a economia e fui fazer o curso de economia na USP de 47 a 51, 52, me formei, eu estou 50 anos de formado, fiquei na escola com o professor assistente, logo depois fiz doutoramento, fiz cátedra, e fiquei na escola até praticamente 66, 67. Em 1966, no início do regime militar, era companheiro de Laudo Natel, na Associação Comercial de São Paulo. Lecionava na USP e trabalhou no governo paulista de Carvalho Pinto. Já no primeiro governo militar de Castelo Branco, auxiliava na assessoria econômica coordenada por Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões. Houve uma intervenção federal em São Paulo, o Laudo Natel era vice-governador, e o Laudo me convidou para ser o secretário da Fazenda. Aqui, talvez, tenha tido a mão do doutor Bulhões e do Campos, dos quais eu era assessor a DOC durante o governo Castelo Branco. Vieram as primeiras caçações. Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, Luiz Carlos Prestes e depois mais 40 oposicionistas. Castelo assumiu a presidência com a sombra do general Costa e Silva no Ministério da Guerra. Estavam parados por ato institucional sem número. Juravam que seria o único. Assumiu com a promessa de entregar o poder a um civil livremente eleito em 3 de outubro de 1965. Seu mandato foi prorrogado por mais dois anos. Veio Costa e Silva e vieram outros atos institucionais, o bipartidarismo, eleições indiretas, atos complementares e os militares mantiveram o poder por 21 anos. A partir do governo Costa e Silva, Delfim estaria no centro das atenções por todo esse período. Eu estava um dia sentado no meu gabinete lá no Ministério da Secretaria da Fazenda e recebo a visita de um cidadão que depois eu vim saber que era o Coronel André Aza. Que me trouxe uma carta do presidente Costa e Silva me convidando para ser ministro da Fazenda. Nunca houve nenhuma conversa com ele, nem coisa nenhuma. Eu recebi por carta o convite. Fiquei muito feliz, é claro, aceitei. E aí começou a minha vida no Ministério da Fazenda. Mais que isso, a admiração por Costa e Silva, Médici. Eu sempre lembro com muito carinho o presidente Costa e Silva, que era, na verdade, uma pessoa não só competente, como rigorosa nas coisas que fazia. Trabalhei com o presidente Costa e Silva. Houve aquele problema grave, primeiro do ato 5, depois o seu stroke, o seu derrame. Veio a junta, tive a honra de continuar trabalhando. Foi eleito o presidente Médici, que me convidou para continuar no Ministério. E eu fui até o fim do governo Médici. O governo Castelo Branco perde espaço na articulação militar para Costa e Silva, mas caminha na reestruturação do país. Na verdade, quando eu assumi, em 15 de março de 1967, o Brasil tinha feito uma verdadeira revolução, que foi promovida pelo doutor Bulhões e pelo Roberto Campos. Houve uma mudança real em toda a estrutura administrativa do país. Houve uma mudança muito profunda, que terminou no Decreto-Lei 200, que é do Beltrão, que, na verdade, rearrumou a administração. Os fatos importantes não foi só a criação do mercado de capitais. Eles tinham, na verdade, feito uma reforma tributária muito ampla, mas não puseram em prática. Quem pôs a reforma tributária em prática foi o governo Costa e Silva, quando entrou, no dia 15 de março. De forma que o país estava preparado, realmente, para um crescimento mais amplo. Começamos um processo, introduzimos a reforma tributária e começamos um processo de redução da taxa de juros, de ampliação dos créditos, de ampliação do prazo de recolhimento dos impostos, para devolver capital de giro para as empresas. E, lentamente, o Brasil começou a viver outra vez, foi se expandindo. O PIB começou a crescer e crescer aceleradamente. Introduzimos, então, o que se chama o crawling peg. Quer dizer, nós desvalorizávamos a moeda semanalmente, duas vezes por semana, ao acaso, calculando a diferença entre a taxa de inflação brasileira e a taxa de inflação americana. Com isso, você teve um sucesso enorme, as exportações cresceram muito, mais de 10% real no período inteiro. E você começou a ter, então, ainda mais espaço para crescer. Atrás dos primeiros sucessos econômicos, o país respira uma convulsão social, mal silenciada por mais um ato institucional, o de número 5. Quase todos assinaram. Deu fim, inclusive. O que aconteceu de importante nesse interregno é que houve o ato 5. Quando houve o ato 5, do qual eu participei, eu sempre continuo dizendo se as circunstâncias fossem as mesmas que eu vi e o futuro fosse conhecido, ele continuasse opaco como ele é, eu votaria como votei naquele momento. E o meu depoimento tem sido um pouco controvertido. Algumas pessoas dizem, bom, você exigiu até mais. Não. O que eu disse, e está escrito com todas as letras, é que eu queria aproveitar aquilo que estava acontecendo para completar as reformas que faltavam. E foi realmente o que aconteceu. Tão logo o ato 5 saiu, nós fizemos uma enorme mudança no sistema financeiro brasileiro, que esse sim foi um fator muito importante para a continuidade do crescimento. Tanto que nós crescemos no período 7%, 6%, um pouco mais, um pouco menos, até a junta. O que é preciso lembrar é o seguinte, é verdade que a situação no mundo era complicada, 68 foi um ano difícil no mundo inteiro, mas havia uma expansão econômica. O que o Brasil fez? O Brasil ligou o plug no mundo. Essa é a essência do que aconteceu. No campo político, a essência é outra. A censura, os poderes centralizados no Executivo, resultaram no que foi previsto pelo vice-presidente Pedro Aleixo, único voto contrário ao AI-5. Ele mostra que tanto poder foge ao controle e transforma o guarda noturno em juiz e executor. As previsões de Pedro Aleixo sobre o AI-5 são utilizadas para explicar a impunidade de organismos da repressão, como a Operação Bandeirantes, na verdadeira guerra que se instala no país. Nunca vi essa tal Operação Bandeirantes, nunca fui, nunca passei perto, nunca soube do que se tratava. Ouvia no jornal, de vez em quando, as coisas migravam no jornal, aqui ou ali, tem lá uma guerriga dentro do governo, isso pode parecer, no Palácio, nas reuniões em que eu participei, em que eu participava, o doutor Leitão, o chefe da Casa Militar, o chefe do SNI, em reunião em que um civil participou, e eu era um dos civis que participava em todas, nunca ouvi uma referência a esse problema desagradável, terrível, nada justifica a censura, a tortura, não há nenhuma possibilidade de justificar a tortura, mas eu nunca ouvi uma referência disso no Palácio. No período militar, três episódios vitimaram dois ex-presidentes e um presidente, e deixaram dúvidas. O primeiro com o Castelo Branco, num choque de aviões no Nordeste, outro na colisão do carro de JK com um ônibus na Via Dutra, e ainda outro com o próprio Costa e Silva, uma trombose cerebral que o inutilizou e devolveu ao Brasil a junta militar. Na época em que foi o ato 5, a última coisa que você podia imaginar é que aquilo ia terminar daquela forma. Era inimaginável, mesmo porque aquele ia durar muito pouco. O presidente Costa e Silva disse para mim, Delfim, eu vou assinar a Constituição dia 7 de setembro. O presidente Costa e Silva era um animal absolutamente diferente. Ele tinha uma profunda admiração pelo vice-presidente, pelo Pedro Aleixo. O stroke dele é o acidente que construiu a história. É o acaso. Quer dizer, então, ele é produto desse acaso, é produto de uma circunstância imprevisível. De novo, como eu digo, são as consequências não esperadas de um fato que acontece. Eu não tenho a menor dúvida. Ele teria devolvido ao país, teria restabelecido da democracia em 69. Eu não tenho a menor dúvida. Se ele tivesse vivido até 7 de setembro, a história teria sido outra. Ele ia assinar a carta que o Pedro Aleixo, e nós conhecemos quem era o doutor Pedro Aleixo. Quer dizer, a carta era toda cheia de rococós liberais. na minha opinião, que o Pedro Aleixo precipitaria a anistia. Ele teria encurtado. Não teria acontecido nada de trágico do que aconteceu no processo revolucionário. dentro do governo Costa e Silva, ocorreram choques entre a chamada linha dura e a Sorbonne, a intelectualidade militar. Choques que acendiam as fogueiras sucessórias, como a do ministro do interior, general Afonso de Albuquerque Lima. O que acontece é que o Afonso tinha o desejo, estava dentro do governo, achava que o governo podia ser um bom instrumento para ele chegar à presidência, e o Afonso também tinha um ofiliário particular. Era aquele grupo paramilitar que ficava em volta dele, incensando. Era um negócio muito parecido com o ofiliário do Goberi, quer dizer, do Geisel. Então, esses ofiliários se criavam para, na verdade, montar coisas contra o inimigo. Falsificar, na verdade, era esse o problema. Ele tinha lá um grupo, e não era só coronar, tinha civil. É muito pior, porque o civil, o civil quando entra num negócio desse, é porque não tem nenhum caráter, realmente. Porque o militar, a gente até perdoa, porque ele está lá num círculo restrito. Agora, civil, em ofiliário de militar, é o que não tem caráter, definitivamente. Quem chegaria ao Palácio do Planalto? O civil, ia ser o Lacerda, o próprio Juscelino, podia até voltar o maluco com o Jânio. Nem sequer aquela ideia minha, dizer, bom, esses estão fora. Porque não havia nenhuma razão. Não havia nenhuma razão para meter o Juscelino fora desse processo. O que o Juscelino fez? Anunciou bem. Por que o Juscelino tinha algum mal essencial? Não. O Juscelino, na verdade, é outro que tinha uma concepção de nação, de entusiasmo. O próprio Lacerda tinha feito uma administração de boa qualidade na Guanabara. De forma que o Magalhães Pinto, naquele momento, não tem a dúvida se ele tivesse assinado a Constituição, nós íamos ver uma corrida de civil. Aquilo ia ser um circo de grande qualidade, compreende? E que ia mudar a história a cada dia. Eles nem iam dormir para poder trabalhar 24 horas. Iam alterar tudo. e o Costa tinha a clara convicção de que isto era necessário para o Brasil caminhar. E aqui, ele jamais teria feito isso, na verdade, sem o conhecimento total do Médici, que era o chefe do SNI. Essa história um dia vai ser contada realmente e que ela foi abortada por um ato da natureza. Nas fogueiras do Planalto, outras ambições foram queimadas. O rastilho que atearia fogo a uma delas começa ainda no governo Médici, o período em que a economia atinge crescimento de até 14% ao ano. O crescimento até 73 foi muito grande. Quer dizer, se você pegar o produto real, PIB real, ele dobrou, um pouquinho mais do que dobrou no período. É um crescimento fantástico. O Brasil começou a se complicar com a primeira crise do petróleo. 72 em Roma, numa reunião do Fundo Monetário Internacional, o então ministro de Finanças da França, Giscard d'Estan, que tinha uma relação de grande amizade com o Brasil e gostava do Brasil realmente. Me chamou um dia e me disse, ó Delphine, vai haver uma crise, a OPEP está se preparando para fazer um cartel e ele me disse, nós supomos que o preço do petróleo vai para 5 dólares o barril. O preço do petróleo era 1 dólar e 20 o barril, 1 dólar e 20. Eu cheguei no Brasil, comuniquei isso ao presidente Médici, o presidente Médici organizou uma reunião nas Laranjeiras junto com o presidente da Petrobras, que era o futuro presidente Geisel, com o chefe da Casa Militar, com o chefe do SNI, com o ministro de Minas e Energia, que era o Antônio Dias Leite. E nessa reunião eu comuniquei isso ao governo, quer dizer, o governo sabia em setembro de 72 que ia haver uma crise. Infelizmente, o general Geisel, com uma atitude um pouco arrogante, disse que esses escadas não entendem nada de petróleo, quem tem de petróleo sou eu. E não vai haver isso, houve lá um atrito desagradável, mas o que aconteceu? O Brasil não se preparou. E realmente, 18 meses depois, a crise veio. Naquele momento, nós estávamos propondo, eu e o Dias Leite, estávamos propondo contratos de risco para a Petrobras para acelerar simplesmente a nossa produção de petróleo. É preciso dizer o seguinte, a Petrobras durante esse período todo, cresceu muito pouco a produção interna. Uma política da Petrobras era, na verdade, você guardar as reservas. Era muito mais fácil de importar do que tirar petróleo. E o Brasil entra na grande ciranda do endividamento. Os árabes não nos emprestavam, mas os bancos nos emprestavam dinheiro, nós compravamos o petróleo dos árabes, os árabes depositavam esse dinheiro no mesmo banco, eles voltavam a nos emprestar, os árabes de novo repetiam o processo, então nós tinham montado uma espécie de moto contínua que ia terminar de qualquer jeito. E foi o que aconteceu. Em 79, o Brasil já estava com uma dívida gigantesca, mas o mundo tinha virado. 50 bilhões. 50 bilhões de dólares. Daí o mundo estava virando. A inflação americana chegou a 14% ao mês, ao ano. Nesse momento convidaram o Volcker e deram carta branca para o Volcker para acabar com a inflação. E o Volcker fez uma experiência de livro-texto. O livro diz o seguinte, se eu encolher a moeda, está certo, os preços caem. Haja o que houver, quebra a gente, vai a falência, uns se suicidam, mas se você tiver sangue frio o suficiente para ver a mortandade, você vai ter sucesso. Que é mais ou menos o que pensam alguns economistas brasileiros. O que aconteceu? Ele puxou a taxa de juros, essa taxa de juros Federal Fund, que é de 1%, para 17%, 16%. Sempre parece que o país estava com um estoque de dívida gigantesco. Sob ela começou a incidir este juros brutal. Isso levou o mundo subdesenvolvido a uma crise gigantesca. E deu fim, se tornou combustível da fogueira palaciana. O governo Geisel estava confrontado com um fato inelutável. O governo Médici tinha crescido 14%, em média 11%, e estava terminando com 15% de inflação. Ou destrói esses índices, aquilo que nós já conversamos, diz que o índice é mentiroso, outro diz que houve interferência, como não era possível indicar isso? O presidente Médici me disse, o Geisel não quer, não deseja você governador de São Paulo. Era absolutamente natural, eu teria sido eleito tranquilamente, eu tinha a maioria tranquila na convenção. E a explicação qual é, presidente? A explicação é que ele é, são palavras textuais, a explicação é que você mais a Avenida Paulista vão perturbar o governo dele. Por isso que eu digo, era o Red que ele estava fazendo, porque ele provavelmente já sabia que no ano seguinte ia dobrar a inflação, e não era por culpa de ninguém, não, e que o produto ia ser muito menor. Então, era este o ponto. Ele mandou o 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 hoje até eu me arrependo, eu era uma pessoa fina, nós tivemos um daqueles desarranjos típicos do cambucilio, fomos aqui, está certo? Mas ainda assim, foi preciso mais um movimento, porque o Paulo Marufi me procurou e disse, se você quiser, você se lança. e não tem maioria, tranquilo, você se elege, aí a gente vê o que acontece. Mas aí o Figueiredo, que era muito meu amigo, que tinha sido comandante da força, da da polícia militar em São Paulo, quando eu era secretário da fazenda, me disse, Delfim, o alemão, se você disser, se você se lançar, o alemão vai fazer uma intervenção em São Paulo e esse negócio desarruma tudo de novo. Delfim seguiria para um exílio luxuoso em Paris, mas antes recebeu o recado oficial do porta-voz de Geisel, o futuro ministro da Justiça, Petrônio Portela. A conversa do Petrônio é incontável. Ele disse isso para mim e recebeu de volta os propérios e ele era um jeito muito educado, um jeito decente de direito. Tanto que teve um ataque na volta. Ele foi lá fazer um serviço sujo, está certo? Mas era obrigação dele, afinal de contas ia ser o ministro da Justiça, ele tinha que se desincumbir disso. Eu hoje até me arrependeram, me arrependo, mas acho que fui, não foi uma conversa de cavalheiros, mesmo porque nenhum dos dois era cavalheiro. De Paris não sairia sem alguma turbulência, como as contidas no relatório do coronel Raimundo Saraiva, adido militar em Paris, que o acusava de receber propina. O problema do Saraiva era um problema que ele foi pego fritando bolinho na minha casa e levou um esbregue da minha mulher. É isto. O resto tudo é conversa. De forma que eu estava lá, era metido a entender das coisas, quando eu cheguei lá impus a minha vontade na embaixada. Então, inventava a moda, inventou o relatório, nada disso subsistiu. A prova disso é a seguinte, todas as acusações foram no período pré-construção da eleição do Geisel. Bom, todo mundo conhece o presidente Geisel. Alguém imagina que se o Geisel tivesse alguma dúvida sobre a minha integridade, ele me teria convidado para ser embaixador plenipotenciário em Paris? Por quê? Qual é a razão disso? Está certo? Este relatório do Saraiva acabou na mão do Figueiredo, que era o chefe do serviço. Por que que o Figueiredo me convidaria para ser ministro da agricultura no seu governo? Por que o Figueiredo despacharia o André Asa para Paris dois anos antes para me cooptar para a sua candidatura? Não tinha importância nenhuma. Por que ele faria isso se tivesse alguma dúvida? Então, essas acusações são acusações mesquinhas, produzidas, como eu disse, por um ofiliário que se criou dentro do próprio governo. voltou em plena crise, nos passos da abertura, em novo e breve posto de ministro da agricultura, mas logo estava no comando da economia. O Mário foi embora. O Mário abandonou o governo, a despeito de tudo que o Figueiredo fez. O Figueiredo moveu céus e terra para manter o Mário. O Mário não fechou o balanço, o orçamento, que tinha que ser apresentado dia 30 de agosto, e foi-se embora. Foi-se embora, o presidente me chamou e disse, olha, eu vou precisar de você. O Mário foi embora, mudou, nem me comunicou, foi-se embora e não precisamos dar um jeito nisso, eu queria que você viesse a ser o meu ministro do planejamento. E eu disse para ele, bom, o presidente, só sabe que o Brasil quebrou, não é? O Mário não foi embora simplesmente porque tinha o desejo de ir embora. O Mário foi embora porque, sendo um cheito inteligente, tendo participado do governo Geisel como ministro da Fazenda, não concordando, na verdade, com aquelas aventuras megalomaníacas do governo, mas continuou até o fim, sabe que o Brasil quebrou. os sucessos do passado não se repetiram e a inflação disparou. Aí, de fato, eu empurrei mesmo e consegui 8% de crescimento no ano, absolutamente consciente de que aquilo não ia alterar em nada a tragédia que já estava montada e eu não ia perder, portanto, 5% de crescimento por um fato que já estava consumado. foi esta que foi a razão. O Mara foi embora porque quis, porque desejou ir embora e o presidente na íntima cumpria a missão. Ele disse, bom, você faz o que tem que fazer, vamos... E aí fizemos realmente duas desvalorizações caminhadas. A primeira não funcionou porque nós não fizemos um controle monetário adequado. A segunda funcionou estupendamente. Em 14 meses você tinha eliminado o problema. Você já estava com o superávit zero em contas correntes. Você já estava crescendo 4,8, 4,9 no ano e continuou crescendo três anos depois. O que mostra que o crescimento era robusto. Tinha sobrado uma inflação de 200% ao ano que era um escândalo. Agora, o que é preciso ficar claro e eu me divertia muito porque os jornais todo dia diziam que eu estava para cair. Uma revista célebre até me publicou Eu Sem Cabeça e era o Hélio Gaspari e eu dizia para ele você nunca vai ter essa alegria ou esse pesadelo porque nós somos amigos. Está certo? Por quê? Porque eu sabia que eu tinha combinado com o presidente Figueiredo as dificuldades que nós estávamos vivendo. Não adiantava querer brigar contra os fatos. os fatos eram aqueles. O Brasil quebrou mesmo. Sai Figueiredo Tancredo Acena Sarney Assume vai dividir o poder com a Assembleia Nacional Constituinte sob o comando de Ulisses Guimarães. É lá que vamos encontrar o agora deputado constituinte crítico e irônico Antônio Delfim Neto. Se fosse um presidencialismo imperial talvez funcionasse. Se fosse um parlamentarismo puro talvez funcionasse. Agora o Brasil tem a mania de fazer média. Somou o presidencialismo com o parlamentarismo dividido por dois não está em lugar nenhum. Quer dizer nós não temos regime nenhum. Nós temos aqui alguma coisa que vai fazer empatar o executivo e o legislativo. Ou seja vai tornar o país inadministrável. Já que está no texto e já que podemos tudo por que não fazer um taxa de juros zero? Pois o mundo muçulmano vive com taxa de juros zero. O Islã faz isso há vários séculos e dá certo. Com 17 anos de experiência no executivo e 20 no legislativo criou algumas teorias e colecionou observações. no legislativo no início havia uma enorme restrição eu me divertia muito passava um petista perto de mim virava as costas eu entrava no elevador e tinha medo de entrar e pegar a doença então e principalmente as petistas eram deliciosas a reação emocional delas diante de um monstro financeiro não é certo? Hoje não hoje as coisas caminharam as pessoas aprenderam todos nós aprendemos muito o congresso na verdade é um exercício de humildade terrível eu brinco sempre no congresso o pior instrumento de convencimento que existe é a lógica porque o congresso é muito mais emoção o congresso é muito mais emoção uma frase um chiste uma brincadeira produz uma onda de psicologia coletiva que de vez em quando sai as coisas mais bárbaras que você pode imaginar então eu me divirto eu nunca vi no congresso um discurso por mais brilhante que fosse mudar um voto não existe isso as pessoas vão pra lá tendo já pensado no assunto tendo conversado com o vizinho tendo falado com o seu líder tendo o líder tendo convencido de que ele tem responsabilidade com o governo aquilo tudo se processa de uma forma quase natural e também a coisa mais brutal no congresso é você imaginar que é melhor que os outros o parecer tentar parecer que é melhor que os outros que você tem muito mais conhecimento que os outros e começar querendo dando aula por quê? porque cada um lá sabe um 513 avos do Brasil e não muito mais do que o outro para Delfim a constituição e a realidade do país se ajustam quando eu aderi na verdade eu aderi não que eu não aderi mas quando eu passei a apoiar o presidente o Lula é porque eu tinha me convencido do seguinte a carta de 288 nunca tinha sido completa o PT nunca aceitou os princípios da constituição de 88 eu me lembro quando terminou a constituição dois grupos ficaram fora muito amados e resistentes um grupo que era constituído por um homem só que era o Roberto do Lidera Campos e eu não assino esse negócio aí porque essa constituinte é muito socialista para o meu gosto e o outro grupo era o PT que não assinava porque era muito capitalista para o gosto deles doutor Ulisses naquele jeitão dele passou lixa no outro passou lixa no outro e acabou todo mundo assinou a constituição mas até 98 quando você olha para o programa do PT você vê que ele não aceitava os princípios de uma sociedade democrática republicana pluripartidária porque eles tem o maior defeito o defeito que destrói a democracia é o defeito de que eu sou o portador da verdade que é um resquício de marxismo de pé quebrado que frequenta a cabeça de muitos deles a vantagem do Lula na minha opinião é muito grande ele provavelmente nunca ouviu falar no tal Karl Marx o que é uma coisa extraordinária e nunca pertenceu ao Partido Socialista ao Partido Comunista o que é hoje é uma pena porque o currículo dele hoje seria muito mais rico se tivesse pertencido ao Partido Comunista mas não aquela hierarquia não tem o menor efeito sobre ele ele é um homem de uma intuição enorme entendeu no meio do processo que com aquele programa eles não iriam ao poder quando ele lançou aquela carta aos brasileiros ele na verdade trouxe o PT para dentro da constituição ele completou o quadro político o Brasil hoje é um país normal o Brasil não é um país mais suscetível de crises políticas que se resolvam em armas não é mais suscetível de crises políticas que levem a ditadura que levem a uma restrição das liberdades o Brasil hoje é uma sociedade democrática organizada com uma forma republicana com partidos com pluripartidarismo com eleições periódicas e aí Legenda Adriana Zanotto